Numa recente visita ao Brasil, o fundador do YouTube, o Chad Hurley, disse que a televisão vai acabar. Qual é o futuro que o Google imagina para as mídias tradicionais e para a própria internet? Olha, esse é um tema bastante debatido e muito estratégico, que as empresas precisam ter uma atenção muito grande. Eu diria que os consumidores precisam surfar essa onda mesmo e as empresas precisam ter uma atenção muito grande em relação ao impacto que isso pode ter nas suas estratégias. A gente acredita que a internet, na realidade, é uma grande plataforma que vai se integrar a todas as outras mídias. Ela é uma plataforma muito diversa, é uma plataforma que permite texto, vídeo, voz, permite uma série de conteúdos que podem transitar. Talvez as plataformas que nós assistimos, talvez não, certamente as plataformas que existiam até esse momento, elas eram mais focadas. Uma plataforma de televisão trazia o conteúdo vídeo para você, uma plataforma de jornal trazia o print, a coisa impressa. E a internet traz uma diversidade, é uma mistura, uma coletânea disso tudo, além de ser uma plataforma muito potente do ponto de vista de negócios, de transações e de tudo mais. A gente acredita que ela se integra às outras mídias e ela ajuda a trazer uma nova diversidade e a criar uma nova configuração, um novo mosaico. A gente não acredita, eu particularmente não acredito que a televisão morra. O mix muda. É como o próprio comportamento do usuário hoje, ele é muito mais fragmentado. E ele não faz questão mais de fazer uma distinção tão grande se ele está assistindo televisão ou um filme, um vídeo de banda larga. Talvez hoje ele ainda faça, mas a tendência é que cada vez mais ele diferencie isso o mínimo possível. Vou te dar um exemplo que eu acho que é bastante, uma analogia bastante interessante. Hoje, há pouco tempo atrás era muito discutido a questão do acesso de banda larga. Hoje, para você não interessa se você está em um acesso fixo ou móvel, você quer acessar a rede. Então é a mesma coisa que vai acontecer com a televisão. Qual é a tecnologia, aquilo é irrelevante para você. Então a televisão, como outros meios, terão de se adaptar à entrada da internet com muita força, porque ela não só traz o conteúdo de uma maneira mais tradicional, conteúdo profissional, que pode ser distribuído através da internet, mas ela altera, obviamente, a cadeia de valor, ela faz com que o artista possa chegar mais próximo ao usuário e também permite ao próprio usuário, como usuário, ainda não como produtor de conteúdo, produzir o seu próprio conteúdo e ter os seus 15 minutos de fama no YouTube, como a gente costuma brincar. Numa empresa atípica como o Google, como é encarada a questão de treinamento? Como é que vocês decidem quem treinar, que tipo de treinamento oferecer? É um processo diferente das companhias tradicionais? A pergunta é do Givanildo Silva. Olha, eu acho que, em geral, pela experiência que eu tenho, sim, um processo diferente, e eu vou te explicar porquê. Existe uma cultura no Google que permeia todas as disciplinas, vamos chamar assim, que a pessoa tem uma responsabilidade muito grande com seus resultados e a responsabilidade de a sua gestão própria. As pessoas têm uma autonomia muito grande. Então, na realidade, o que é colocado para as pessoas dentro do Google é um portfólio e um direcionamento de quais são os treinamentos. Vou dar um exemplo de uma política que é pública nossa, dentro do ponto de vista de gestão de pessoas. Você tem hoje um subsídio de até 100% de um curso que você queira tomar no mercado. Se esse curso for 100% relacionado ao teu trabalho, o Google vai pagá-lo 100%. Se ele não é 100% relacionado, o Google vai pagar 75%. Então, isso dá um pouco da ideia de que, na realidade, a gente tenta colocar um portfólio, direcionar esse esforço para que aquilo seja o mais produtivo possível para o crescimento da pessoa e o uso daquele conhecimento para o Google. Mas a gente também entende que as pessoas buscam objetivos que podem ser distintos da sua própria posição ou função que você tem hoje. Então, a gente busca também dar um benefício ou apoiar essas pessoas para que elas, mais do que melhorar a sua tarefa especificamente, que elas consigam, como profissionais, cada vez mais se aperfeiçoarem e melhorarem. E eu acho que, configurando isso dentro do mercado de uma maneira geral, o Google tem isso como um grande foco, essa questão de estabelecer ferramentas para que as pessoas possam perceber claramente uma grande evolução, não só nas suas tarefas, mas também no desenvolvimento profissional.